Fala, rapaziada da Matilha! Monte Soares, Jorginho e Tavinho estão na área. Se embora para mais um vídeo, chega logo, rapaziada. Deixa o seu like para você não ir para o vídeo e esquecer de dar aquela moral para a gente. Esquecer de dar aquela moral para o canal. Então, carimba logo o like. Você que não é inscrito, já se inscreva e embarque na locomotiva Monte Soares. Mas só segura porque ela está toda em vapor e sem freio. Rapaziada, vídeo de hoje, a gente vai testar o seio da Zila. Zila, nossa cadela, Nilwari com flor Zila. Produção da Amanda Kadesh. Vamos ver se ela está no ponto para tacar-lhe pau, beleza? A gente fez citologia aqui. Até complicado para a gente coletar, fazer a colher do material, porque ela não estava deixando, enjoada, mexendo, né, Tavinho? Chatinha para caramba. Mas, enfim, conseguimos. Olhei na citologia. Eu ainda vejo nas células núcleos, tá? Eu ainda vejo bastante célula com núcleo. Então, ela está, tipo assim, quase no ponto. Mas ainda não está no ponto. Eu falei, Tavinho, vamos confirmar isso. Através, soltando ela com o macho. Que também é outro jeito bacana de você estar conferindo se a cadela está no ponto ou não. Se o macho tentar ela ficar saindo, ela ainda não está no ponto. Agora, se o macho tentar ela virar a rabeta para o lado, tem cadela que é piranha que vira a rabeta de qualquer jeito, tá? Mas ela, acredito, do jeito que ela foi chata para coletar, acredito que só vai tirar o rabo da frente da pepeca se tiver no seio. Tá bom, então vamos soltar ela com o Copenhague. Big Bluezilla está mancando de uma pata, está machucado. Big Bluezilla é o melhor a fazer isso, porque ele é o taradão do Monte Soares. Ele é o psicopata, ele é o jack-estrupador. Mas vamos tentar no Copenhague mesmo, porque também já está na seca e tal. Ele vai tentar. Vamos ver qual vai ser a ação dela. Vamos testar, então, o Cidazila. Você que ainda não é patrocinador do nosso sorteio do iPhone, chama no Zap. Não perca essa oportunidade de crescer seu Instagram, perfil do seu Instagram junto com a gente. Quem já foi patrocinador dos sorteios anteriores, nosso, R$ 149,90. Quem nunca... R$ 99,90. Quem nunca foi, R$ 149,90. Então vamos embora, cola com o Monte Soares. Vem para essa parceria, você que nunca foi parceiro nosso. Vamos crescer junto. Chama no Zap. Tamo junto. Solta a vinheta, Jorginho, meu editor! Taca-lhe pau! Então, rapaziada, vamos com o Tavinho. Vamos soltar. Não sei se a gente solta eles para cá ou se solta eles nessa parte aí, Tavinho, nova. Essa parte nova, né? Soltar aqui, que você diz, é onde? Aqui no terreno de casa? No terreno. No terreno? É, aqui está com muita lama. Muita lama, né? Já bagunçaram. Então, fazer o seguinte, solta a Zila, para a levinha. É, melhor pegar a Zila, trazer ela. Depois, o Copenhague é só abrir a porteira, que ele vem igual um maluco. Vem igual um doido. Dá uma parada nela aí. Não faz nada, a Zila, a Zila é bem bacana, está com muita musculatura, definição muscular top. Frente muito boa. Mãe do triple-X, beleza? Mãe do nosso triplão. Pode soltar ela, pode soltar ela. A Zila produz muito. O Copenhague pode tacar para o lado. Né, Zila? Vem, Zila, vem. Amiga, a Zila. Está até meio sem, né? Está até meio cansada, gente. Foi chato para coletar aqui, velho. Foi chato para coletar. Cansamos bem. Era, ganhamos no cansaço, velho. Eu não estava deixando coletar de maneira nenhuma. Vem o monstro, vem o monstro. Vem cá, vem cá. Copiague, está aqui. Vem cá, rapaz. Vem cá, rapaz. Copiague, vem. Vem. Copiague, vem. Vem. Vem, Copiague. Vista cada dia maior, rapaziada. A Zila é grande, hein? A Zila é grande. E você vê a diferença aí. Ela está com pepeca e escada. Mãe do tribo-x. Tem gentri. Beleza, rapaz. Tem gentri. Você ainda vê alguma coisa de bulldog nela. New Wario com florzila. Cadê ela larga? Ela está saindo, está vendo, Davi? Ela está saindo. Ela não está no ponto certo ainda, não. Olha, senta. Que máquina o que? Copiague. Está bonito, Davi? Está lambendo o pepeca, rapaziada. Fazendo o trabalho direitinho. Está aceitando? Não. Deixa, Davi. Um monstro desse apanhar para ela tem que apanhar, porra. Não se mete aí, não, frio. Isso daí é briga de cachorro grande. Deixa ele se virar. Tem que ter vergonha na cara. Um monstro desse apanhar com a fêmea, porra. Olha, ela não está deixando, não. Dez meses, Copiague, rapaziada. Dez meses. Fala para o pessoal que nunca viu ao vivo, Davi. Fala aqui. Olha, galera, você viu ao vivo, é totalmente diferente por vídeo, por foto. Não é o bicho? Está a máquina. Está a máquina. Está bem na cabeça. Fala para o seu centro. Você vê por aí que ela não está aceitando, Davi. É. Pode ser que ela é uma cadela que não aceita. Eu não lembro se eu testei o fio dela na última vez que eu cruzei, com o Big Buzilo, com alguém, se ela aceitava. Eu vou até dar uma pesquisada no canal para ver se eu acho algum vídeo com ela, testando-se da Zila. Mijando em pé ainda, Davi. É, mijo em pé ainda, para vocês verem. O bicho é máquina, mas é criança. Rapaziada, eu estou doido para levar esse cachorro no evento para o pessoal ver, velho. só vendo mesmo, pessoalmente, para ter noção do tamanho que está o monstro, velho. Vai ter que ter cachorro para botar do lado. Vai ter que ter cachorro para botar do lado, hein? Oi! Quase derrubou, Davi! Eita! Eita! Derrubou, né? Quase não! Deu uma queda, rapaziada. É um bicho... Vem para cá, Davi. Você não é bom para aí. Vem para cá. Vem cá, Copiaga. Vem, Zila. Vem, Zila. Vem! Zila, Zila. Zila, vem. Vem, Copiaga. Vem. 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 Olha a traseira dele. Vem para cá, estou indo atrás de você. Olha lá, pessoal. Minha sentado. O monstro. O gorila, o macacão. Inoceronte. Ele é muito doido, velho. Tem um drive doido. Maluco, maluco, maluco. Ele sabe a pisa tudo que tiver na frente. Para coletar dele, você tem que agarrar na bengala, velho. Ele não pode soltar, porque ele fica pulando com um cabrito. Doideira. Mas ele quer brincar, é. Mas ele já está sentindo, já. Ele está sentindo o cheiro, né, Davi? Né, Davi? É. Está sentindo e ela... Não deixou, não. Como é? Não virou. Porra, Copiaga. Aí na porta é lugar de... Você dá uma barrigada, monstro. É lugar, velho. Então vamos lá, Davi. Vamos lá, Davi, bota... Vai levar ele primeiro, né? Que é maluco. Que é maluco. Maluco no pedaço. Pera, 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 viu? É isso aí, rapaziada. Vamos prender eles. Diga o que vocês acharam do Copiag, da Zila. Fala aí se vocês acham que ela já está no ponto. Ou ainda não. Solta a voz. Vamos que vamos. Vamos juntos. E eu fui. Valeu. Fala aí se vocês acharam do Copiagogo. Fala aí se 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 acharam do Copiagogo.